Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o episódio pós-jogo 1 da final do Oeste da NBA. O Dallas Mavericks venceu o Minnesota Timberwolves em Minnesota. Daqui em diante, tendo o jogo das finais de conferência, vai ter podcast Cara dos Esportes logo em seguida, na madrugada logo em seguida. Menos nos jogos de sexta e de sábado, esses vão ter vídeos no canal, no TikTok, no Instagram, no YouTube. E aí, no domingo, madrugada de domingo para segunda, volta a ter podcast, atualizando o que aconteceu nos últimos dias. A justificativa é simples, menos pessoas escutam podcasts no sábado e no domingo. Por isso que eu vou aguardar, então, só para o episódio ali de domingo à noite para segunda-feira de manhã. Eu prefiro dar prioridade nesses dias aos vídeos. Não deixa de se inscrever no podcast, deixar 5 estrelas no Spotify, se inscreve no canal, se inscreve seja qual for o aplicativo de podcast que você escuta. Vamos entrar nessa partida que foi bem interessante, foi um jogo de alto nível, nível técnico realmente que... Não que chama atenção, que a gente sabe que são dois bons times, né? Mas foi um jogo muito disputado de início ao fim e o Dallas Mavericks venceu e era um jogo que o Dallas Mavericks precisava muito. Eu sei que é o jogo 1 apenas, a gente pensa mais que é um jogo vital e tal lá para o jogo 3, jogo 4 e tal. Só que você vencer o jogo 1 em Minnesota muda completamente a cara da série, né? Porque a partir de agora, se Dallas confirmar um mando de quadra, né? No jogo 3, no jogo 4 e no jogo 6, eles vencem a série. Então eles precisam vencer os 3 jogos que eles têm em casa, né? Agora a Minnesota vai precisar roubar de novo um jogo na casa do adversário. E eu sentia que era uma boa chance de Dallas vencer um jogo na casa do adversário. Ela seria nesse jogo 1. Porque, assim, não aconteceu com o Indiana no jogo 1 contra o Boston Celtics. Aliás, só porque na correção, eu acho que eu não bati nessa tecla o suficiente no podcast de ontem. O Terrence Halliburton, no geral, ele teve um jogo muito bom. Mas não é como se fosse uma luta de boxe, né? Que você vai dando nota round a round ou luta de MMA e tal. Mas no basquete não é assim. E ele deixou muito a desejar no final. Com os erros, os turnovers e tal. E arremessos forçados. Então o Terrence Halliburton, no geral, eu acho que isso estraga a atuação dele. Eu quis falar mais sobre ele, no geral, que eu acho que no geral ele fez um jogo bom. Mas eu vi que teve gente que falou, pô, ele cometeu os erros e tal no final. E essas pessoas têm razão. Eu deveria ter batido mais nessa tecla. Mas voltando ao jogo de hoje, jogo 1 entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Quando um time vem de uma série de 7 jogos, eu não sei se os números confirmam isso. Mas eu fico sempre olhando porque pode ser um bom momento. O time vem de um jogo que é altíssima intensidade, como o jogo 7. É natural do ser humano baixar a energia, né? E eu senti que aconteceu um pouco com o Minnesota Timberwolves. Então, era um momento vulnerável da equipe que o Dallas Mavericks soube atacar. Mas tem um ponto importante. O Minnesota Timberwolves tentou 49 arremessos de 3 pontos. Acertou 18, 36,7%. Bom aproveitamento. O maior número de arremessos de 3 em uma partida de playoffs na história da NBA são 58. Acho que o Houston Rockets em 2020. É um dos times do Houston Rockets. Ou seja, o Wolves é um dos times que mais... Acho que é top 20 num só jogo de playoffs e tentativas de arremessos de 3. Onde que eu quero chegar? Quanto mais você arremessa de 3... Assim, claro que você tem que... É o arremesso mais eficiente, né? Obviamente vale 3 pontos. Mas chega um ponto ali que... Eu não sei se você... Eu acho que os times encontraram um teto que a partir do momento que eles começam a arremessar mais... Aí eu não sei se é tão efetivo assim. Mas... Acaba sendo muita aleatoriedade. Muita sorte se suas bolas de 3 vão cair ou não, né? No primeiro tempo, o Jaden McDaniels estava derrubando tudo. Ele errou algumas bolas de 3. Não teve o mesmo aproveitamento no final, terceiro, quarto, último, quarto. E Dallas vira um jogo. Eu fico pensando... Será que Minnesota sabia que seria um jogo muito difícil? Pelo dia menos cansaço? Pela forma como foi o jogo 7? E meio que tentou... Vamos arremessar um número altíssimo de bolas de 3? E vamos ver no que vai dar? Eu não sei se conscientemente foi a decisão da equipe. Eu senti que eles tiveram muito pouca criatividade ofensiva nesse jogo, né? Eu não gostei muito dos arremessos. Não gostei muito da movimentação de bola. E méritos para a defesa do Dallas Mavericks, né? Eu falei sobre no podcast. E todo mundo falou sobre... Ah, como é que vai ser a vantagem do garrafão, do minutoção do Tribal Owls e tal. Quem teve mais rebote foi o Dallas Mavericks, né? Foram 48 rebotes. E o Derek Lively veio muito bem do banco com 11 rebotes. O Daniel Gafford jogou muito bem também. Jay Washington teve 7 rebotes. Então, todos esses pontos, o Minnesota Timberwolves meio que entrou no modo ali. Vamos arremessar de 3, vamos ver no que vai dar. E... Acabou que... Acho que forçou muito. Forçou muito. É um time que deveria... Na temporada regular, eles foram o oitavo time... O oitavo time... Eles foram o oitavo time que menos tentou arremessos de 3. Não é o estilo de jogo desse time do Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards, 12 arremessos. Eu sei que ele converteu 5 como um bom aproveitamento, né? Mas ele tem que atacar mais a sexta, né? Ele é um dos caras mais imparáveis atacando a sexta. Mas de méritos da defesa do Dallas Mavericks, como eu falei, o garrafão. Eu achei que o Derek Jones Jr. aqui... Eu já tinha visto um cara que fez o Shane Gilders... O Shane Gilders-Alexander teve uma grande série, né? Na série... No último round dos playoffs. Mas o Derek Jones Jr. pelo menos fez ele trabalhar, né? E ele fez o Anthony Edwards trabalhar. Teve 6 de 16 arremessos apenas. O Anthony Edwards... Tem 12 dos 16 arremessos dele de 3... E parece um cara que tá um pouco cansado. Volta um pouco com a minha teoria da equipe vindo do jogo 7 contra o... O Denver Nuggets, né? Mas... Essa defesa dos Mavericks eu achei que fez um bom desempenho. Eu... Eu twittei sobre isso, né? Eu sinto que... Uma grande parte de ter sucesso como time na NBA... É você encontrar esses caras tipo o Derek Jones Jr., né? Esses caras que passaram por vários times... Nunca se firmaram... E... Assina um contrato mínimo... Joga bem por um ano... Ótimo. Você tem que encontrar alguns desses caras... E ele é um baita exemplo disso. Assim como o Derek Lively... É um exemplo de que tem quem compensa, né? Porque a gente lembra... Na temporada regular passada, né? Não essa agora... Do ano passado, 2023... Temporada 22-23... O Dallas Mavericks... Precisava... É... Se ele tivesse uma das 10 primeiras, se não me engano... Escolhas... Do... Do draft... Eles manteriam a escolha... Se saísse o top 10... A escolha ia... Se não me engano, ficar com o bolso. Então eles chegaram no último jogo... Eles poderiam... Ou ir pro play-in... Ou perder o jogo... E melhorar... As odds deles... De manter a escolha no top 10... Eles decidem perder o jogo... O Lucas não joga... E aí eles conseguem manter a escolha... O sorteio ajudou e tal... E agora eles tem o Derek Lively... Que é um cara que... Na época eu não gostei... Muita gente não gostou da escolha... Mas ele se tornou um cara muito útil... Eu nunca imaginei que ele ia contribuir tanto... Como o Calouro, né? Então... São detalhes... Da... Da construção... Desse elenco... Acho que eu já falei até muito... Antes de chegar no Luka Doncic... Né? E... Acho que... Esse jogo é um bom exemplo... Do equilíbrio que... Esse time atual do Dallas Mavericks... Encontrou... Entre Luka Doncic... E Kyrie Irving... Não é só... O show do Luka Doncic... Tem um segundo cara... Que é o Kyrie Irving... Kyrie fez um grande... Primeiro tempo... Ele fez 24 pontos no primeiro tempo... Terminou com 30... Não apareceu muito no segundo... Quem apareceu no segundo foi o Luka Doncic... Teve um primeiro tempo apagado... Terminou com 33 pontos... Oito assistências... Seis rebotes... Três roubos de bola... Eu achei que ele fez um... Excelente atuação... Defensiva... Então você tem... Luka não estava inspirado no primeiro tempo... Você tem o Kyrie Irving... O Kyrie Irving deu uma caída no segundo tempo... Você tem o Luka Doncic... Né? Então é por isso que... Esse time se encaixa bem... E aí você tem... O PJ Washington... O Daniel Gafford... O Dirk Jones... O Dirk Lively... Ali mais como... Operários... Da bola... Né? Funcionando lá na frente... Então... É... Esse time do Dallas Mavericks... Vai ser duríssimo... Para o Minnesota Timberwolves... É... Vencer... É... Eu continuo... Eu continuo achando que o Minnesota Timberwolves... Vai vencer... Mas... Eu achava que seria uma série de 6, 7 jogos... Eu não lembro qual foi... Foi o palpite... Acho que foi o Minnesota Timberwolves... E eu acho que as chances do Dallas Mavericks... Talvez tenham sido um pouco subestimadas... Por especialistas... Porque... É aquilo que eu falei... O melhor jogador da série... É do Dallas Mavericks... É o Luka Doncic... E no final de jogo... Por melhor que seja o Anthony Edwards... Eu confio mais no Doncic... E eu sei que o Kyrie Irving... Ele é um cara muito experiente... E não tem nenhum outro segundo jogador... No Minnesota Timberwolves... Que eu confie tanto... Para conseguir uma sexta... Quanto... O Kyrie Irving... Então... Nesses momentos decisivos... Jogos apertados... Acho que o Wolves tem que chegar um pouco... Na reta final... Com alguma gordurinha... Para queimar... Porque Dallas... A execução... Ofensiva deles... É... Parece que sempre vai ser melhor... Que a do Minnesota Timberwolves... Alguns outros pontos aqui... Que eu anotei... J.D. McDaniels teve um excelente jogo... 9 de 15... De arremessos de quadra... 6 de 9 de 3... 24 pontos... Foi o Seixinha... Do Minnesota Timberwolves... Achei que o Luka... No segundo tempo... Respeitou mais o J.D. McDaniels... Como arremessador... Contestou mais os arremessos... E... Conseguiu dar uma esfriada nele... Anthony Edwards não jogou bem... Como eu já falei... Eu achei que foi muito mérito... Muito mérito... Da defesa... Do... Do Dallas Mavericks... É... O Kyle Anderson... Veio muito bem do banco... Ele vai ser importante... Assim como... O Nasrid... 15 pontos no meio do banco... 3 de 6... De 3... Mas também um volume alto... Ele é um bom arremessador... Mas ainda assim... É um pouco daquilo que eu falei... Sobre... Um ataque um pouco sem criatividade... Forçando muito... Arremessos de 3... É um time que... Começou arremessando muito bem... E aí teve... 2 de 12... No terceiro quarto... Dallas vence o quarto... Então... É um pouco daquilo... Da variança... Da aleatoriedade... Muitas vezes... Do arremesso de 3... É... Deixa eu ver aqui... Minhas anotações... Acho que é... Basicamente isso... Eu vou falar sobre seleção ao NBA... Que foram anunciados os times... Nessa... Nessa quarta-feira... Ajustes... Pensando... Seguindo em frente... É... Dallas Mavericks... Acho que foi uma atuação muito boa... A equipe pode arremessar melhor de 3... 24%... Acho que isso é um grande ponto... De otimismo para o Dallas Mavericks... Seguindo em frente... Porque... Não foi um jogo aleatório... Que eles venceram... Eles venceram jogando bem... Num jogo que... A bola de 3... Não caiu muito... Que o Luka teve um primeiro tempo ruim... Que o Kyrie Irving teve um segundo tempo ruim... Então... É um time que pode jogar melhor... Ainda... Né... E do lado... Do Minnesota Timberwolves... Fazer o jogo deles... Atacar sexta... Usar a vantagem física que eles têm... O Anthony Edwards... Precisa baixar a cabeça... E ir em direção à sexta... Eu não sei se ele está cansado... Da série contra o Timberwolves... Que foi uma... Uma grande... Batalha... Né... O jogo 2 vai ser... Nessa sexta-feira... 9h30... Esses jogos estão sendo transmitidos... Pelo Prime... Eu gostaria de ver um pouco mais a bola... Nas mãos do Towns... Apesar dele não... Ele não teve um grande jogo... Mas... Quando os Wolves fizeram o pick and roll... Com ele como... O cara que faz o bloqueio... E aí ele recebe a bola... Tendo a opção de atacar a sexta... Ou passar... E eu sinto que ajudou um pouco a quebrar ali... A formação do garrafão do... Do Mavericks ali... Seja com o Gaffron... Seja com o Dark Lively... E eu acho que a equipe deveria fazer isso um pouco mais... É... Olha só... A que ponto chegamos... Eu estou pedindo mais a bola... Na mão do Towns... O Mike Conley não jogou bem... É um cara que... Espera... Ele precisa... Ser o jogo que ele poderia dar uma acalmada no ataque... Colocar mais no ritmo... E ele não conseguiu... Nessa... Nessa quarta-feira... Mas enfim... É uma série... Que promete muito... E... Dallas deu uma exibição de força... Muito grande... Nesse... Nesse jogo 1... Vamos falar agora da seleção All-NBA... Que é a seleção da temporada... Um painel de jornalistas... Comentaristas... Votam... São 3 times... E... Para não roubar... No dia 11 de abril... Eu fiz um podcast... Falando... Dando os meus votos... Para a seleção All-NBA... Que é apenas... Temporada regular... O que os jogadores fazem nos playoffs... Não impacta... Eu sei que por exemplo... Jalen Brunson... Anthony Edwards... Tiveram grandes playoffs... Nada que eles fizeram nos playoffs... Conta... Para essa seleção... E... O primeiro time... Na verdade... De 15 jogadores... O meu voto foi igual... A quem venceu... 14... Então eu acho que... O consenso ali... Eu estava mais ou menos dentro... Entre... O colégio eleitoral... Primeiro time exatamente... Igual... Luka Doncic... Shane Gildas Alexander... Jason Taiton... Iannis Antetokounmpo... Nikola Jokic... Eu sinceramente... Não vejo como você pode ter... Um quinteto... Diferente... Talvez... O Brunson... No lugar... Do Jason Taiton... Mas... É difícil... Você ter um time de 60 vitórias... Como foi... O Boston Celtics... Você não vai ter um cara do... Do primeiro time... Ao NBA... Eu acho que é justo... Era meu voto... Então não tem... Iannis teve uma grande temporada... Vai ficar esquecida... Para a história... Porque ele terminou machucado... Mas o Iannis fez um grande ano... Segundo time... O meu voto foi exatamente igual... O que foi na realidade... Jalen Brunson... Anthony Edwards... Kawhi Leonard... Kevin Durant... E Anthony Davis... E... Eu vi muita gente reclamando... De ser o Kawhi... Não ser o LeBron... O LeBron ficou no terceiro time... Mas eu acho justo... O Kawhi... Ele fez uma temporada muito boa... Até ele se machucar na reta final... Os números avançados dele... São muito bons... Ele... Foi o melhor que ele pareceu defensivamente... Em algum tempo... Mais criador muitas vezes... E para mim... É justo... É o meu voto... Kevin Durant... Ofensivamente... Grande temporada... Defensivamente ainda... Um excelente jogador... Anthony Edwards e Jalen Brunson... Nem se fala... O Brunson teve um grande ano... Anthony Edwards talvez tenha demorado um pouquinho... Para engrenar... Mas... Terminou muito bem... Anthony Davis... Único jogador que foi da seleção... De defesa... E da seleção... A NBA... Grande ano... Justíssimo... Terceiro time... A gente teve... Stephen Curry... Therese Halliburton... Devin Booker... LeBron James... E Domanta Sabonis... Sabonis dos Kings... Aí eu tive um voto diferente... Eu coloquei o Jalen Brown... E não coloquei o Halliburton... Eu tive Curry... Booker... Dillen Brown... LeBron... E Sabonis... O Halliburton... Ele... Ele melhorou nos últimos jogos... Nos playoffs... Eu já falei aqui mil vezes... A segunda metade da temporada dele... Foi péssima... Todos os números dele... Caíram... Arremessos... Contação... Assistência... Tudo... E... Eu achei que o Jalen Brown... Fez uma excelente temporada... E... Eu acho que o Saltex... Merecia esse segundo jogador... E eu acho que o Jalen Brown... No geral... De início ao fim... Fez uma temporada regular... Melhor do que a... Dottor Salybun... Os números totais... Do Jalen Brown... Talvez... Não chamem tanta atenção... Porque teve muito jogo... Porque ele jogou poucos minutos... Né... Ele... O Saltex... Venceu por uma boa margem... Em muitos times... E tem... Muito último quarto... Que ele e o Taito não jogaram... Mas... O Perth 36... Né... Que é... Desempenho... A cada 36 minutos... O Jalen Brown é altíssimo... Então eu colocaria... Ainda mais que ele é um excelente defensor... Também... O Halliburton... Não é... Então eu teria colocado... O... O Jalen Brown... Ao invés do... Do Terrence Halliburton... Aí teria empurrado... Não tem mais posição... Né... Eu faço... Meu voto seria por posição... Né... Mas aqui você poderia votar... Por exemplo... Cinco pivões... Mas... Eu empurraria o Curry... E o Booker pra Guards... Direi de Lembron... Lebron... E... E Domanta Sabones... As minhas menções honrosas... No... Na votação... Foram... Tem a votação aqui do... Oficial também... Pra ver quem... Deixa eu ver se tem ali... Quem ficou de fora com o Coco... É... Mensões honrosas... O Donovan Mitchell... Que ele não chegou aos 65 jogos... O Terrence Halliburton... Como eu falei... Terrence Maxey... O... O Zion Williamson... E o Ben Adebay... O Embiid obviamente não chegou... Ao... Requisito mínimo... Né... E outros jogadores que receberam voto... Jalen Brown... Como eu falei... Foi o cara que teve mais votos... E ficou de fora... Ele teve 50 pontos... E o Devin Booker teve 70... Então ele nem ficou... A briga dele nem era com... O Terrence Halliburton... Não era com... Com o Devin Booker mesmo... Paul George... Aí já... Recebeu votos... Mas bem menos... Paul George... Terrence Maxey... Rudy Gobert... Vitor Imbaniyama... Recebeu 5 votos... Pra terceiro time... Bem mais do que eu esperava... Não acho necessariamente um erro... Mas... Interessante... É... E teve 2 votos pra segundo time... Aí eu acho... Aí eu acho puxado... Pro Imbaniyama... Né... Zion Williamson teve votos... Paulo Banqueiro... De Aaron Fox... Ben Adebayo... E Demar DeRozan... É basicamente isso... Não... Eu discordo... Do Terrence Halliburton... Verso Jalen Brown... Mas... Também não acho que é um grande... Absurdo... Em geral... Esses... Esses prêmios individuais... E tal... Tem... Tem sido menos bizarros... Do que 10 anos atrás... Né... Acho que... O bullying online... Meio que... Contribui pra isso... Mas é isso pessoal... O Podcast Caros Esportes volta nessa manhã de sexta-feira... Vou postar na madrugada de quinta pra sexta... Falando do jogo 2... Da final do Leste... Entre Indiana Pacers e Boston Celtics... Até lá... Tchau...